Já fosse o tempo em que praticar exercícios físicos era exclusividade para atletas de futebol. Muitas pessoas, homens, mulheres, fazendo exercícios físicos, pode ser por vaidade, recomendação médica, manter a forma. O importante é você praticar o esporte. Sedentarismo não é uma palavra bem vista no mundo em que vivemos. Sempre é importante estar praticando algum tipo de atividade física e deixar o sedentarismo de lado. A gente sabe que nesse mundo moderno a gente tem muitas coisas no nosso dia a dia, muitos afazeres. E é sempre importante estar associando ao seu dia atividade física. Atividade física para te dar um gás, para te dar uma disposição e até mesmo para cuidar da saúde. Não só da saúde, porque muitas pessoas hoje também buscam ter um corpo, uma estética legal. Então, atividade física, musculação e demais esportes, ela serve para isso, para melhorar a tua saúde e para te dar um condicionamento físico legal e um corpo bacana também. A Caroline é uma dessas atletas aqui. Ela faz para manter a forma esteticamente. Tu pratica já há muito tempo o esporte? Já faz um ano e meio que eu pratico o cross e a musculação. Pela uma vontade própria, para se manter em forma, questão de adquirir saúde? Sim, realmente. No intuito de estar sempre bem com a saúde e também com a estética do meu corpo, que era uma coisa que me prejudicava muito. E graças aos treinos e o acompanhamento profissional, uma realização, né? Que a gente se sente bem por estar malhando. Então você recomenda às pessoas que estão assistindo, amigas suas, que sedentarismo não é bom. O importante é estar praticando esporte. Sim, realmente. Primeiro lugar, a saúde, né? Devemos pensar na saúde em primeiro lugar antes de chegar aqui. E aqui você vai encontrar um arsenal de coisas que vão ajudar de profissionais, de máquinas, de exercícios que vão ajudar muito a saúde. Fazendo de maneira correta, né? Tem um resultado satisfatório. O Marcelo, além de empresário, proprietário aqui da Academia Chequenar, ele também é instrutor e personal trainer. Faz uma análise de uma pessoa que pratica o esporte, ou por se manter em forma, ou por uma recomendação médica, para uma pessoa que tem uma vida sedentária. É, hoje na musculação nós temos pessoas que estão com fins, pessoas que treinam isso por esporte, e outras pessoas que treinam isso por uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente se fala em esporte, é muito difícil a gente falar em qualidade de vida, porque o atleta está sempre disposto a dar 100%, 110% da sua capacidade. Diferente de quando a gente fala de um ser humano normal, que vai praticar exercício físico através do exercício, ter uma qualidade de vida melhor, quando se diz respeito à saúde. Porque quando a gente fala em qualidade de vida, a gente tem um tema muito abrangente, então, quando se diz a saúde, o que eles buscam através do exercício físico. Marcelo, independente que seja por vaidade, por recomendação médica, para se manter em forma, o importante é você exercitar o corpo. A palavra sedentarismo, ela não combina no mundo atual. Isso é verdade, sedentarismo, hoje o sedentarismo é um problema de saúde pública, né, porque por termos pessoas sedentárias, nós temos aí a saúde pública um caos. Então, quanto mais pessoas praticando exercício físico, consequentemente desafoga a saúde pública. O importante é praticar esporte.